Hoje Hoje vamos esquecer Vamos só nos lembrar amanhã Esquece a tua mamãe Que a voz esquece meu papá Hoje eu vou ser só tua Nem que for lá na rua Vamos fazer de tudo Tira-me o soquinha Hoje não foste de mim, toca Hoje não foste de mim, toca lá Hoje não foste de mim, toca lá Hoje não foste de mim, toca lá Nada de brincadeiras Vamos levantar coelha Eu vou dar do 4 tudo o que tu quiseres Não sei se tua mãe está ali Mas vamos só arriscar Dizem que não arrisca, não petisco Hoje tu vais me petiscar Hoje não foste de mim, toca lá 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 Me toca só, me leva só, me arrasta só Não importa se a nuvem é com o moço, me leva só Até quero falar um mundo, não sei se me vais entender Amendo com o sol, em de um goloco, cada nuvem Não quero saber da hora, vamos amanhecer Olha, não esquece o detalhe, me tira a toalha Eu quero ficar contigo até amanhã de manhã Tua mãe pode dar na porta, mas hoje vamos no Hoje não fazes de mim tocar 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 Hoje não fazes de mim Não fazes de mim Hoje não fazes de mim tocar Hoje não fazes de mim Hoje não fazes de mim